E aí, turma de Andronkinária, trazendo com vocês mais um vídeo aqui no canal, hoje com o top 5 jogos de luta que eu mais amo, SensorCoffee! Então é isso pessoal, começando aqui com o todo poderoso Tekken 3 O Tekken que chegou aí para rivalizar no início da geração do Playstation 1 com o Virtua Fighter Ele teve as suas primeiras versões Tekken 1 e Tekken 2 para o Playstation e para o Arcade Era um negócio bem estranhão assim, o Tekken 1 e o Tekken 2, mas com o Tekken 3 ele conseguiu se popularizar, né? Tanto no console quanto no Arcade, por ser um jogo até mais fácil de você estar aprendendo a jogar e a combate Tanto as suas versões aí do Arcade quanto as versões de Playstation Ficaram muito boas Tendo no seu roster inicial 10 personagens para você poder estar jogando aí com um amigo E com 10 personagens mais desbloqueados lá na versão de console, né? Que tinha até um jeito interessante, que era só, tipo, você terminar com um boneco e já abrir outro Mas tinha alguns outros bonecos que era um pouco mais difícil de você liberar Mas... Em sua maioria era só terminar o jogo com um personagem ou outro que já liberava Um total aí de 20 personagens em sua versão Tekken 3 E até que continua ainda muito jogado, hein? Hoje temos a sua versão Tekken 7 Cheio aí de personagens E até de convidados aí Bora curtir a intro aí Do tão memorável Tekken 3 Isso Tchau. 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 O próximo jogo de luta que eu vou botar para vocês é Vampir Savior, The Lord. The Lord of Vampire. No caso esse jogo aqui é o tão famoso Darkstalkers ou Vampire Hunter. Esse jogo tem vários nomes na mídia. Porém exatamente esse jogo foi um dos primeiros jogos que eu comprei. até mesmo antes de eu ter o Playstation 1. quando eu... é... eu comprei esse jogo até antes de eu ter realmente um Playstation 1. tipo meio que... obrigando né... é... e na época eu gostei muito dele. achei ele fantástico. é... tanto em Gameplay quanto os especiais. aqui né... nesse jogo. a gente tem os famosos especiais X. né... que hoje em dia a gente vê tanto aí o... o Street Fighter e até mesmo agora o KOF. tá utilizando que seria no caso você... fazer os golpes normais né... do... do jogo né... meia lua pra frente... solta magia e você vai ir com dois botões e ela daria... um... especial X né... o personagem ficaria azul e daria um golpe... com mais força. além dos especiais normais que já... já tem mesmo né... hum... aqui também tem a famosa quebra de barra também... que... pra cada personagem é um pouco diferente... esse tipo de... de quebra de... de... de barra... mas... eu achei muito interessante esse jogo... na época eu comprei ele... e... gostaria de partilhar aqui com vocês... esse é mais um dos jogos... que eu amo tá... jogando aí... um dia ou outro aí eu sempre... gosto de pegar e jogar um pouquinho porque... esse jogo aqui é muito bom velho... concluindo... se vocês não conhecem Darkstalker... ou Pirisavor... ou seja lá o... o nome que... que você encontrar esse jogo... aproveite porque... ele é muito bom... bora ver a sua... abertura aí... aqui... mesmo curtinha... ela... é muito prazerosa... o... 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 é... é isso aí... o... próximo jogo... que eu... amo tá jogando... que também é o AQUAQUO SEVEM esse jogo aqui é feito pela Sunsoft distribuído também nos arcades da Neo Geo é um dos jogos também que eu amo estar jogando que ele tem um sistema de combate bem parecido com os jogos propriamente dito da SNK também tem uma dificuldade absurda e um boss muito estranho que é uma bolota que você tem que enfrentar os personagens tem golpes bem semelhantes também a personagens já vistos em jogos da Capcom em jogos da SNK seu sistema também de combo e de golpes é bem semelhante a esses jogos da SNK e da Capcom então eu conheci esse jogo num CD que tinha alguns jogos collection da SNK e aí tinha esse jogo AQUAQUO SEVEM da Sunsoft dentro dessa coleção e eu gostei muito do game e jogo ele muito porque como eu digo ele me lembra muito Trigger Fighter infelizmente a gente tá aqui passando os jogos que eu gosto que não são KOF né mas esse aqui lembra também demais Trigger Fighter então meio que é mas não é né então ai ai olha esse game muito louco mas é isso pessoal vamos assistir também a sua abertura a sua abertura desse game aqui que em particularmente eu gosto gosto bastante velho é muito legal você ver a abertura desse game cara bora a 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 e é isso pessoal aqui por último temos Breakers Revengers o o jogo da visgo games também implementado na placa mvs aí da a nossa querida snk aí é esse jogo aqui ele é bem tem os personagens bem semelhantes assim né a digamos assim a um Street Fighter né mas ele tem sua particularidade de ser mais parecido com Tangle Fighter apesar que os golpes dos personagens dos personagens parecem ser bem inspirados assim em Street Fighter né a gente tem por exemplo a Tia que ela tem alguns golpes mesclados assim de Sakura com com a Chun-Li que ela tem um um chute que fica fazendo um monte de de chute no ar assim igual o da Chun-Li tem o os antiaéreo e tudo mais então esse aqui é um jogo que eu gosto muito de estar jogando muito porque ele é um jogo extremamente rápido as batalhas deles são são extremamente rápidos e tipo você consegue jogar muitas vezes esse aqui eu joguei muito no no Shia e Shelly, por exemplo, aqui que aparece na tela. Então, eu gosto demais desse jogo. Se vocês não conhecem Breakers Avenger, procure conhecer, porque é um ótimo jogo de luto. E se você está acostumado com Koff e gosta mais ou menos da estética dos personagens de Street Fighter, Breakers Avenger é uma boa pedida para você que gosta de fight games, bora assistir a sua abertura. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí, deixem um like, comentem aí quais jogos vocês gostam aí de luta, que a gente tem aí um gosto semelhante, um gosto diferente, vou deixar aqui duas menções honrosas também a dois jogos que eu amo de paixão, porém eu não queria colocar nenhum Street nem um Koff, mas esses dois próximos jogos que são uma menção honrosa que bate no Kokoro aqui no coração e que eu não poderia deixar de mencionar eles aqui no vídeo, então curta aí, é nóis, até a próxima e falou! Street Fighter 03 Street Fighter 03 Obrigado.